Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a Marina, passa o shopping tá tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro já que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Então faz grazinha pra eu tirar a roupa Quer vir você me comandar a porra toda Tempo pra jato naquele pique, tô doro no pescoço, tá de um carro rendendo Fogando o estilo que hoje o pai tá um nojo, ela desgotou Respondo soube, não vem em mim que eu te pego de jeito Eu te quebro no meio, eu faço papas, jorna Tô da ideia pro roteiro, tampa no grelho, questão de segundos pra solto gozada Tocando nela eu faço gring, cidando de mim, ela faz Pelo baile mandando no facim, a infigava assim dela se aba jorna Tocando nela eu faço gring, cidando de mim, ela faz Pelo baile mandando no facim, a infigava assim dela se aba jorna J.J. Braga, você já sabe qual é É só ir seguindo a marina, passa o shopping da tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Então faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir você me comandar a porra toda J.J. Braga, cara me doado J.J. Louca, bitch J.J. Louca, bitch J.J. Louca, bitch J.J. Louca, bitch J.J. Braga É na funk do momento Bota, bota pra bombar Bota pra bombarda Bota pra bombarda A porra toda